Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Pai de suspeito de participar da morte de Vitória Gabrieli se revolta com o repórter. O assassinato da adolescente Vitória Gabrieli, de 12 anos, na cidade de Araçariguama, interior de São Paulo, segue em volta em um mistério e até agora não se sabe, definitivamente, quem cometeu este crime que chocou todo o Brasil. Vitória desapareceu no dia 8 de junho e seu corpo foi encontrado 8 dias depois, no sábado, 16. Desde então, a polícia acelerou as investigações para chegar aos assassinos. A principal hipótese é que tenham sido duas pessoas. Até momento, apenas um homem está preso. O pedreiro Júlio Cesar Lima Ergesse, de 24 anos, que está na cadeia desde o dia 15, como suspeito do crime. Nesta data, o caso passou a correr em segredo de justiça. Ergesse foi preso depois de comentar com um amigo que havia estado no carro junto com a menina de 12 anos e um casal no dia do sumiço de Vitória. Este amigo, cuja identidade não foi identificada, foi à delegacia e denunciou o pedreiro. Inicialmente, Ergesse foi chamado para depor como testemunha. Em depoimento à polícia, o pedreiro confessou a versão que havia dado ao amigo e passou a integrar a lista de suspeitos. O repórter Leonardo Lara, do Cidade Alerta, foi até a casa do pai de Júlio Cesar. Antônio Ergesse estava do lado de dentro da residência e não abriu o portão. A recepção foi nada calorosa. Não vou atender não, afirmou Antônio quando o repórter se identificou. Já falei muito sobre o caso. Prosseguiu. O repórter insistiu, mas o homem não mudou de ideia. Acabou, acabou, tchau. Vaza, vaza, cara, vaza, porra, esbravejou Antônio, que disse acreditar na inocência do filho. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.